Fala pessoal E aí tudo belezinha Deixa eu dar um tempinho aqui para a galera chegar Se estiver olhando muito para o lado é porque estou ali no notebook para estar vendo o chat Deixa eu dar um tempinho aqui, esperar a galera chegar Vou tomar um pole na minha coca Vou passar mais alguns minutinhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Então algumas coisas para falar com vocês hoje. Eu até fiz uma colinha aqui para eu não me perder. Mas antes de eu começar a falar, você que não é inscrito ainda no canal, já deixa aquele seu curtir, já se inscreve, ativa o sininho. Para você não perder mais nenhuma notificação de vídeos nossos, beleza? Então vamos lá. Eu queria falar algumas coisas importantes hoje para vocês. Vou começar pelo... Por que o Recanto do Shogui foi criado? O Recanto do Shogui foi criado para divulgar o Shogui em todo o país. Para expandir, fazer um boom do Shogui. Porque ele ainda é um pouco desconhecido aqui no nosso país. Então o Recanto do Shogui, ele nasceu com esse propósito. A gente está trabalhando juntamente com a Associação Brasileira de Shogui, ajudando eles com essa divulgação. Por que? A Associação Brasileira de Shogui, ela já vem há muito tempo fazendo, desenvolvendo esse trabalho. Ela já está aí há mais de 58 anos. Ela é um ponto forte que foi estabelecido no centro da cultura japonesa do nosso país, lá no Bairro da Liberdade. Então eles estão lá há mais de 58 anos fazendo esse trabalho. Então eles fazem o trabalho de divulgação também. Eles têm uma importância tremenda em relação à cultura, à conectividade entre os Gaijins, que somos nós, que não somos descendentes, e os próprios descendentes. Eles são a ligação ali. Então eles são muito importantes nessa parte. E eles desenvolvem os torneios, como o Osho Sen e o Meijin Sen. O Osho Sen, que vai ser agora dia 18 de maio, ele vai estar ocorrendo. Então dia 18 de maio já vai ter um torneio lá na Associação. Que na verdade não vai ser na Associação. Esse torneio vai estar ocorrendo na Bunquio, que fica também no Bairro da Liberdade, ali na Rua São Joaquim. Então o torneio vai estar ocorrendo na Bunquio, que vai ser o Osho Sen, dia 18 de maio. Hoje a Associação de Shogui também está desenvolvendo as aulas, tendo aulas gratuitas lá na Associação. Sempre tem as datas marcadas, a gente está sempre divulgando na nossa página. Tem o grupo de alunos no WhatsApp, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, que eu mando o link para vocês. Bom, eu queria, primeiro, se você não conhece nada de Shogui, ou se você viu Shogui em algum lugar, mas não parou muito para prestar atenção nisso. Eu vou citar alguns lugares que eles aparecem, que a maioria de nós começou a conhecer o Shogui através da lei. Então eu vou estar citando para vocês aqui, o primeiro lugar que a maioria conhece, o Shogui ou viu pela primeira vez, foi o Naruto. O Naruto, o Shikamaru, o Nara, que é o gênio do Naruto, ele joga Shogui, ele, seu pai e o Asun, eles jogam Shogui. Então a maioria que chega no Shogui conheceu através da lei, do Naruto. No entanto, tem outros animes que também estão fazendo esse trabalho muito bem de divulgar o Shogui. Por exemplo, o Sangatsu no Lyon, que é um anime fantástico, a gente já falou dele aqui no canal, ele tem até um live action, que também já falou no canal. E ele é maravilhoso, eu recomendo 100% dele, eu sou muito fã desse anime. Ele trata a respeito do Shogui, fala da parte profissional, dos desafios de se manter na carreira de profissional de Shogui e lidar com seus próprios problemas pessoais. Fala sobre bullying, fala sobre depressão, é um anime muito legal. Tem também o Ryo no Shigoto, que também fala sobre Shogui, ele leva um lado um pouco mais cômico, porém ele apresenta bem o Shogui. Então é muito focado no Shogui, é muito legal, muito divertido. Tem um que é um pouco obscuro pra galera, eu acredito que pouca gente conhece, que é o Shion no O. Se eu procurar ele aí, ele pode ser escrito com um O, Shion, S-H-I-O-N, No, N-O, O-U, ou O com um Tio em cima. Ele pode ser escrito dessas duas formas, Shion no O. Ele também é um anime muito bom, muito fantástico esse anime. Então por aí, você já consegue ser atraído pro Shogui através desses animes. Eu mesmo não vim pelo Naruto, eu vim pelo Ryo e pelo Sangatsu. O Naruto eu até vi o Shikamaru jogando, mas eu não dei muita atenção, passou por mim despercebido. Muito tempo depois que eu vim conhecer o Sangatsu Suryoki, tipo, realmente, pá, eu vici aí. E tem então alguns mangás, a gente lançou um vídeo novo agora no canal que tá aí sobre o Mononofu. É um mangá fantástico, fantástico esse mangá. Eu recomendo pra vocês lerem, eu deixei o link lá na descrição pra vocês estarem lendo. Tem outros mangás, outras novidades que a gente vai tá trazendo pra vocês aí. Outras traduções, enfim. Então eu queria tá falando pra vocês também de uma revista japonesa que ela é especializada em Shogui. No mundo profissional do Shogui mesmo. Tipo, infelizmente ainda ela só tem em Hongo, em japonês. Ela é vendida no Brasil em duas livrarias lá na Liberdade. Na livraria Sol e na Fonomagi. Elas são vendidas lá. Admito que o preço não é muito convidativo. Mas pra quem estuda ni rongô, pra quem sabe ler ni rongô, que é o japonês, eu recomendo muito essa revista. Eu tô estudando, então eu... Cara, só tem uma coleção aqui que eu tô formando. Fora que tem vários jogos, vários exercícios, matérias muito legais na revista. E você fica inteirado de todo o mundo do Shogui profissional lá no Japão. Eu vou tá mostrando ela aqui pra vocês. Rapidamente. Deixa eu pegar uma aqui. Essa aqui é a edição de dezembro de 2018. Olha ela aqui. Não sei se tá dando pra ver legal aí. Essa é a revista Shogui Sikai. Essa revista é muito legal, gente. Muito legal. Como todo material japonês, de trás pra frente. Não sei se tá dando pra focar direitinho aí. Tá? Tá? Alguns exercícios. Fala aqui alguma... Tem propagandas diversas. Alguns kikus. Tem... Deixa eu ver aqui. Matéria sobre partidas dos prós. Olha, mostra o Kifu, né? Das partidas. Você pode recriar esse Kifu pra estudar. É muito legal. Muito legal. Olha. Então eu recomendo. E toda Shogui Sikai, ela vem com um livrinho dentro dela. Esse livrinho aqui. Não exatamente os mesmos, tá? Vem sempre com um livrinho novo. Esse livrinho, ele contém exercícios. Exercícios de Tessu, de Tissume, de... Aberturas, de castelas, enfim. Vem diversos exercícios. É muito bacana. Muito bacana pra você estar estudando. Aqui. Ele fala... Essa aqui ele fala de alguns jogadores. Algumas linhas que eles costumam jogar. Os Kifus importantes aqui. É muito bacana. Tem mais alguns aqui, né? Um pouquinho, né? Coleciono poucos. Estudo pouco. Deixa eu pegar aqui. De Tissume. Que é de exercício de Tissume. Que é exercício de Chequemate. Então tem vários exercícios aqui na cerebrinha. Muito legal. Muito legal mesmo. Você passa horas resolvendo esses exercícios. E outras você pode levar no ônibus, no carro, na fila do banco. Então você estuda onde você puder. Tiver um tempo que você está estudando. Então esses livrinhos é muito legal. Tem aqui, eu acho que é o todo nessa figurinha. Trinta e nove exercícios de Tissume. É muito, muito bacana. Então eu recomendo. Se você consegue entender nirungô. Se você estuda nirungô japonês. Eu recomendo que você adquira. O preço não é lá muito convidativo. Porque tudo que é importado no nosso país. Você sabe como que é. Mas eu recomendo muito o material. Muito importante para quem está estudando um show. Quem vai participar de torneios. Quer ficar mais forte. É muito legal você estar acompanhando esse tipo de material. E principalmente por causa dos livrinhos de exercícios. Dito isso. A gente vai passar aqui para o... Falar para vocês que tem o interesse de divulgar o show. No seu estado, na sua cidade. Não tem nada. Não tem nenhum clube. Não tem aonde você jogar. A gente está desenvolvendo um projeto. Um trabalho aí. Para ajudar vocês a montar esse clube. E como que vai estar funcionando isso. A gente vai estar explicando para vocês posteriormente. Então a gente está colocando as pessoas que tem o interesse de montar esse grupo. Esse clube de show. Que vai estar respondendo diretamente a Associação de Show Brasileira. A Associação Brasileira de Show. Perdão. Vai estar respondendo diretamente para ela. O Recanto Show é só um intermediário. O que facilita a comunicação entre a Associação Brasileira de Show e as pessoas. Então vai estar ali. Desculpa o barulho aqui, galera. Que não tem como... É domingo, né? Está tendo jogo, cerveja. Então não tem muito o que eu controlar. Na rua ainda. Então não tem muito o que eu fazer. Então... Para quem tem o interesse de montar esse grupo de show. Na sua cidade. No seu estado. Eu vou estar deixando um link para quem tiver interesse nos primeiros comentários. E na descrição também dessa live. Que é do grupo do WhatsApp. Do Recanto. Lá a gente vai estar atualizando vocês. Sobre esse trabalho de divulgação de show. E de vantagem de grupos em outros estados. Em outras cidades. Então... Já fica atento aí. Que muitas novidades estão por vir. Porque a gente está bem focado em expandir o show de verdade no nosso país. Então a gente precisa de cada um de vocês que ama o show. Que quer jogar o show. Às vezes que não tem ninguém que não joga o show. E não é porque as pessoas não querem jogar o show. É porque não gostam. Simplesmente porque elas não conhecem. Ou às vezes viram nos animes. Mas não tem contato com ninguém. Não sabe onde jogar. Entendeu? A gente joga online também. Joga muito online. Até tem torneios importantes online. Que a gente participa. Lá no 81 Dojo. Que é um servidor muito famoso. Que é onde ocorre a maioria desses torneios. Ele é associado pela JSA. Que é a Associação. A Federação Japonesa de Shogi. Então os torneios ocorrem lá. Fora. Que você vai jogando para ir subindo do seu nível. Que no final lá. Quando você estiver no nível legal. Você pode solicitar um certificado ou não. Mas esse certificado ele é pago. A associação também faz esse trabalho. Você participando do curso. Indo todas as aulas. Participando e subindo no seu ranking. Lá dentro da associação. Participando dos torneios. Você também pega o certificado. De Q. Que é de graduação. De classe. E de Dan. Que seria um mestre. Um graduado ali mais forte. É bem similar às artes marciais. A classificação do Shogi. Então fica a dica aí. Vai lá na associação. Participa das aulas. Participa dos torneios. Ah Danilo. Mas eu sou fraco ainda. Ah não importa. Participa. Você precisa de experiência. Você está começando. Você sentiu o clima de um torneio. Quando eu comecei. Eu participei do torneio lá. Cara. Eu não ganhei de ninguém. Eu fui totalmente massacrado. Eu ainda sou massacrado. Lá na associação de Shogi. O pessoal lá é muito forte. Então eu recomendo. Que vocês vão pela experiência. Se vocês não tem possibilidade. Jogue os torneios online. Que também é uma grande experiência. Participe dos jogos. No 81 Dojo. Para ir subindo no seu rack. Porque você tem que estudar. Sim. Você tem que estudar muito. Mas você tem que ter a prática também. Não adianta você ter só a teoria. E não colocar isso em prática. Você não vai estar evoluindo. Então eu recomendo. Que você jogue. Pelo menos. O tempo que você der. Uma partida. Três partidas. Eu particularmente jogo de cinco a três. De vez em quando. Eu estou muito inspirado. E com o tempo. Eu jogo umas dez. Por dia. Então. Isso vai variar muito. De pessoa para pessoa. No final aqui do vídeo. Eu queria estar deixando aqui também. Para vocês. Antes disso. Algumas perguntas. Que me fizeram lá no Insta. Que foi. Como que você ficou forte. Como você ficou tão forte. Eu não me considero tão forte. Eu me considero iniciante. Amador. Tipo. Que não ganha de ninguém. Mas. Vamos lá. Tipo. Como eu disse. Eu estudo bastante. Eu tenho. Uma linha de estudo. Um roteiro de estudo. Que eu sigo. Fora que eu tenho ajuda. Né. Ajuda dos professores da associação. Tenho ajuda de pessoas. No 81 Dojo. Eu jogo muito diariamente. Então. Como que eu faço. Para ficar assim. Eu estudo bastante. Para aquele conteúdo. Da Shogu Sekai. Com os livros. Resolvo. Muito Tissume. Que é. Exercício. Checkmate. Final de jogo. Muito Tissude. É. Estratégias. Semelhante ao xadrez. Estratégias. Essas coisas. Esquemas táticos. De meio jogo. Por aí vai. Recrio partidas. Para mim analisar. Analiso minhas próprias partidas. E jogo diariamente. Basicamente. É mais ou menos isso que eu faço. Tem alguns outros exercícios. Que a gente treina. Por aí. É muita coisa para estudar. Mas o básico. Que já te dá um resultado bacana. É essa linha. Tissume. Tissude. E jogar. Analisar partidas. Recriar partidas. Lê Kifu. Também ajuda muito. Porque aí você tem muita noção. De partidas. Do que está acontecendo. Você decora melhor as coisas. Então. Eu recomendo. Que você aprenda a ler Kifu. Lá no nosso blog. Do Recanto do Shogo. A gente ensina. Tanto a ler o Kifu. Universal. Mundial. Em inglês. E ler o Kifu. Em japonês. Porque tem muito conteúdo. Que tem o Kifu. Somente em japonês. Então. Não é difícil. Você aprender. É super simples. Basta você seguir lá. O passo a passo. Você vai conseguir aprender. Eu te garanto. E. Tipo. A quantidade imensa. De Kifus. Que você vai ter em monstro. Então. É basicamente. Isso que eu faço. Como começar a aprender Shog. Também foi uma pergunta. Que fizeram lá no Insta. Para começar a aprender Shog. A gente tem duas formas. Primeiro. Você aprende sozinho. Sem base nenhuma. O que eu não recomendo. Você vai triplicar. O tempo. Que você vai levar. Para. Para ter progresso. E. O que eu recomendo. Para você começar. A aprender Shog. É. Ou você procura. Alguém. Que saiba. Ensinar Shog. Perto de você. E ele te ensina a jogar Shog. Ou você vai até a associação. Se você é de São Paulo. Próximo da Liberdade. Se você tem a possibilidade. Vá até as aulas da Liberdade. Lá. O pessoal vai te ensinar a jogar Shog. Desde o início. Até o mais avançado. Você vai passo a passo. Ali. Aprendendo. Com o professor te acompanhando. Ou você pode aprender. Através do nosso blog. Que a gente também ajuda. E a gente também dá aulas online. Para quem não é do estado. Para quem não está. Não tem possibilidade de ir até a associação. A gente ministra as aulas online. Então. Se tiver interesse. Deixa o. Deixa no comentário aí. Eu quero aulas. Que a gente entre em contato com vocês. Então. É esse caminho. Lá no nosso blog. Para você estar começando. Tem um e-book gratuito. Basta você escrever lá. Seu e-mail. Você vai receber esse e-book. No seu e-mail. Aí você dá uma verificada. Na caixa de spam. Que às vezes ele vai para a caixa de spam. Você vai receber esse e-book lá. O e-book é totalmente gratuito. Não é cobrado nada. Só basta pôr seu e-mail lá. E você recebe o e-book. Nesse e-book. A gente tem que escrever. Da forma mais descomplicada possível. Para você estar aprendendo. Então. Você vai começar desde o básico. Conhecendo todas as regras. Um pouco da história do Shog. Até você estar. Próximo ao intermediário. Vamos colocar dessa forma. Falta um pouco mais. Daquele livro. Que você está no intermediário. Mas você já vai ter uma boa noção. Você já vai conseguir desenvolver jogos melhores. Se você estudar direitinho. Passa a passo aquele livro. Então está lá. Ele vai te ensinar todas as partes. De regras. De história. De aberturas. De castelo. Muita coisa. Então baixa o livro. E começa por lá. Se você tem esse interesse. De estar estudando. Baixa esse livro. Ele é gratuito. E segue esse livro aí. Tem também os artigos no blog. Os vídeos aqui no canal. Que a gente ensina. Algumas coisas. Sobre técnicas. Sobre exercícios. Diversos assuntos. No blog do Recato. Também tem muito artigo falando sobre isso. Sobre técnicas. Sobre exercícios. Enfim. Também temos um roteiro de estudos. Que a gente planejou. Para você estar seguindo ele. Junto com esse material de estudos. Que é o livro. Mais os artigos no blog. E os vídeos no canais. Fora que você pode estar pesquisando. Por conta própria. E esse roteiro. Ele vai te dar uma base. De como estudar certo. Para você realmente ter aproveitamento dos seus estudos. Para ficar aí. Fazendo o estudo. A torta direita. Ser um norte. Então a gente fez esse roteiro aí. Para estar ajudando. Eu vou deixar ele também aqui. No link. Na descrição. Certo. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta. Ah. Fizeram uma pergunta para mim lá no Insta também. Qual castelo é o melhor? Qual castelo é o mais forte? O melhor castelo? Bem. Eu não acredito que exista um melhor castelo. Sim. Tem castelos que são um pouco mais fortes que o outro. Mas não que ele seja melhor que o outro. Que seja o melhor do jogo. Eu ainda não achei nenhum castelo que seja o melhor. Que você vai usar ele. Tipo. É indestrutivo. Não. Não existe isso. Tipo. A gente pode fazer. Primeiro. Você tem que entender o que é castelo. Para você que não está aqui a castela. Vou pegar um exemplo do xadrez. No xadrez. A gente tem aquele movimento do rock. Você troca o rei. Na posição da torre. Então você faz. Você inverte. Você faz aquele movimento de troca. Entre o rei e a torre. No shogi. Não existe esse movimento. Então. Como que a gente defende o nosso rei? A gente monta uma fortaleza em volta dele. Todo rei precisa do seu castelo. Então a gente faz um castelo em volta do rei. Como a gente faz isso? Com algumas movimentações e variações de peças. De posicionamento de algumas peças. Geralmente são os generais. Para quem não sabe ainda o nome das peças. Lá no ebook. Lá no blog. A gente fala passo a passo. Não vou estar falando aqui. Porque não é o objetivo dessa live hoje. Então. A gente utiliza variações dessa peça em volta do rei. Para montar uma fortaleza. Isso que a gente chama de castelo. É assim que a gente defende o nosso rei no shogi. Certo? Então não existe um castelo mais forte do que o outro. Existe sim uma movimentação do seu exército. Melhor desenvolvido. Ou seja. Um meio jogo. Um final de jogo. Mais forte. Melhor. Mais bem desenvolvido. Então para isso acontecer. Vai de treino. De pessoa para pessoa. Senão todo profissional ia ser invencível. Tipo. Não ia dar mesmo. Alguém tem que ganhar nesse jogo. Então. Tipo. Vai do treino. Vai da estratégia que você escolheu. Da movimentação de todo o seu exército. Para que a estrutura do seu rei. Consiga se manter firme. Então. Não existe um castelo melhor que o outro. Existe sim. Uma estratégia. Um treinamento. Um nível de treinamento. Às vezes você treinou. Só que seu adversário treinou mais do que você. Então. Não necessariamente acontece assim. Mas. A maioria das vezes. Quem treina mais. Quem se dedica mais. Quem busca mais conhecimento. Geralmente vai. Ter uma vantagem em cima de quem está estudando menos. Vai ser mais forte. Possivelmente vai estar ganhando. Então. Você tem que treinar mais. Criar novas estratégias. Usar a estratégia de forma correta. Forte. Para que você venha estar vencendo. Então. Não existe castelo mais forte que o outro. Existe estratégias. E níveis de treinamento diferentes. Certo? Pessoal. Como eu disse. Para quem está querendo começar. Estar aí no Shog. Vou deixar os links dos e-books aí na descrição. O link do roteiro. O link do grupo do WhatsApp. Para quem está querendo montar um clube de Shog. No seu estado. No seu estado. Na sua cidade. Porque não tem. Quer saber como montar. Quer saber como que nós do Recanto. E a Associação Brasileira de Shog. Pode estar te ajudando. A gente vai deixar o link lá. Você entra no link. Manda uma mensagem para a gente. A gente vai estar te explicando. A gente. Esse é um projeto novo. Que a gente está desenvolvendo. Junto com a associação. Para expandir ainda mais o Shog no Brasil. A gente quer expandir cada vez mais. Começa a estudar lá no blog. Leia bastante nossos artigos lá. Que eu garanto. Se você ler todo o conteúdo que tem lá no blog. Você já vai estar no nível muito bacana de Shog. Mas não é só ler. Você tem que estudar. Você tem que pôr em prática. Você tem que jogar. A gente ensina vocês também onde jogar online. Para quem não é de São Paulo. Não pode estar indo na associação jogar presencialmente. Então lá a gente mostra com os servidores que a gente joga. Principalmente o 81 do Hoje. Que é o mais famoso. Onde tem mais gente. Onde a gente mais joga. O Recanto do Shog realiza alguns torneios. A gente já realizou um lá. No 81 do Hoje. Que foi só para o pessoal do grupo do Recanto do Shog. E do WhatsApp. A gente realizou exclusivamente. A gente vai estar realizando outro futuramente. Eu ainda não defini a data. Eu vou estar definindo. Eu gostaria que todos vocês participassem. Iniciantes. Quem está começando agora. Não se preocupe. Não se preocupe. É aquilo que eu te falei. É pela experiência. Não se preocupe. Ah, mas eu não vou ganhar. Não. Não tem problema. Você tem que sentir a experiência. A pressão de um torneio é diferente. Você está jogando uma partida ao acaso. Então você tem que sentir essa experiência. Você pegar esse feeling do torneio. Entendeu? Então eu recomendo muito. Que vocês participem desse torneio. Agora esse cachorro pode resolver ficar latindo. É tudo. Tudo acontece na live ao vivo. Não posso controlar essas coisas. Tem até um galo cantando hoje aqui. Que eu estou escutando. E o cachorro continua. Eu não vou esperar esse cachorro parar. Ele não vai parar. Até porque era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, galera. O chogue é lindo. A gente está trabalhando muito em prol do chogue. Para ajudar o chogue cada vez mais a se expandir e ser conhecido no Brasil. Porque é um esporte mental que ajuda o nosso desenvolvimento mental. Tanto das crianças, o nosso desenvolvimento cognitivo. Ele ajuda muito. Melhora o aprendizado das crianças. Melhora a saúde mental dos idosos. Evitando Alzheimer e doenças que podem degenerar o cérebro. Ele ajuda a prevenir contra esse tipo de doença. Então o chogue realmente é muito importante. Muito bom. Fora a cultura japonesa que está enraizada no chogue. Que é muito diferente para nós. E eu admiro muito pela sua educação. Pela sua dedicação. E pelo seu respeito ao próximo. O chogue é uma guerra. Sim, é uma guerra. Você está tentando vencer essa guerra. Mas tudo tem uma cordialidade. Sem limites. Que eu fico encantado. Você cumprimenta seu adversário no jogo. Deseja um bom jogo. Você tem que ser um bom perdedor. Quando você perde, você reconhece. Faz uma reverência. Quando você perde, você analisa o jogo. Quando você é um adversário mais forte. Você dá aquele famoso handicap que muitos odeiam. Mas é uma forma de respeito com o seu adversário. É para você ter um jogo mais justo com ele. Não adianta eu pegar. Sou mais forte. Sou muito mais forte. E querer jogar de igual para igual para você. Porque não vai ter jogo. Você provavelmente vai ficar frustrado. Alguns ficam até motivados querendo te superar. Mas não é bom. Porque você sempre vai estar perdendo. E vai demorar muito para você começar a ganhar. Então a gente começa a usar o handicap para isso. Para estimular. E o outro tem estratégias diferentes para jogar com handicap. E estratégias para jogar normal. Tudo tem uma estratégia diferente. Então não leve a mal quando alguém te der handicap para jogar. Galera. Era isso que eu tinha para falar. Estava me esquecendo. Se você não tem um tabuleiro. Lá na associação brasileira de jogo. Eles vendem um tabuleiro. Eu vou estar mostrando aqui o meu tabuleiro. Que é esse tabuleiro aqui. Eles vendem o tabuleiro lá na associação. Certo. Eu vejo o tabuleiro lá na associação. Certo. Junto com as peças. É claro. Aqui lá. As peças aqui. Certo. Aqui. Esse é o Foo. Peão. Tô aqui. Peão promovido. Então. Eles vendem as peças lá. Peça de madeira. Tá. Só. Vender assim. E é muito bom você ter um tabuleiro para você recriar as partidas no tabuleiro. Você tem uma outra visão de jogo. Então eles vendem essas peças. Esses tabuleiros lá na associação. Se eu não me engano tá 110, 100 reais lá na associação brasileira de jogo. Então se você tiver interesse no tabuleiro também. Entre em contato com a gente. Que a gente intermedia essa venda aí pra ver pra onde vai enviar. Quanto vai ficar o frete pra vocês. E por aí vai. Então galera. Por hoje é só. Se você não é inscrito no canal. Já se inscreva. Deixa aqui. Já ativa o sininho. Pra não esquecer. Porque senão você não recebe as notificações dos nossos vídeos. Então ativa o sininho. É muito importante. Compartilhe esse vídeo com a galera. Ah. Já ia esquecendo. Tem uma novidade pra vocês. Eu vou tá deixando aqui. Também no primeiro comentário. E na descrição. Dessa live. Um link. Onde a gente vai tá realizando um sorteio. Isso. Um sorteio. E vou tá publicando lá na página do Facebook. Assim que eu terminar a live aqui. Que consiste esse sorteio. Nós vamos tá sorteando uma camiseta do recanto do Shogui. Sim. Sem custo nenhum. A gente vai fazer um sorteio. O ganhador desse sorteio. A gente vai tá enviando a camiseta do recanto do Shogui. Pra vocês. Sem custo nenhum. Certo. Então. A gente vai deixar o link do sorteio. A publicação do sorteio. Lá na nossa página do Facebook. E eu vou deixar o link aqui. Na descrição dessa live aqui. Beleza. Então. Compartilha esse vídeo aí com a galera. Porque ajuda bastante a divulgar o nosso canal. E a divulgar ainda mais o Shogui. Que você é importante. Pra que isso aconteça também. Eu agradeço a presença de todos. E. Até mais. Tchau. 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 Tchau.